Fala galera, seja bem-vindo ao Gazeta Esportivo de Modo Carreira Estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui E hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre a nossa rifa que a gente tá fazendo sobre o Futebol Menos de 2022 Já fiz um vídeo aí, deixei um vídeo pra vocês aí que tá assistindo o canal aí Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal também, vai ajudar a gente aí E você se inscrevendo, você vai ficar sabendo o dia que será a live do sorteio Que a gente vai fazer o sorteio no dia 8 de novembro O jogo é lançado dia 9, a gente vai fazer dia 8 pra você já entrar com o dia do sorteio E você já tá com o futebol menos já nas suas mãos aí, certinho? O link do sorteio da nossa rifa vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você clica lá pra você encaminhar, vai ser muito fácil de fazer lá E o valor é baratinho galera, é um valor de 5 reais, um valor simples pra vocês aí, tá bom? Vamos embora aqui pro nosso save aqui Nosso save aqui hoje aqui é contra o Porto, né? Campeonato português, o Benfica tá bem aí Somos líder com 3 pontos de vantagem sobre o esporte Que o esporte já tem um jogo a mais que a gente Se a gente vencer aqui a gente vai abrir praticamente 6 pontos de vantagem Então vai ser uma vantagem muito grande aí em cima do segundo colocado, beleza? Bora aqui, o jogo é hoje, já tá marcado aqui Nós já temos o nosso adversário galera Temos aí o nosso adversário da Champions League aqui Vamos aqui em competições aqui Vamos aqui, o UEFA Champions League E o nosso adversário galera Nada mais, nada menos que o Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain aí de Neymar Mbappé E o time deles não tem o Messi aqui Mas tem Rala O Rala tem o Salah É um time complicadíssimo aqui de se enfrentar Última escalação que eles usaram aqui Eles usaram o... O Aaron Hans Hans Daly Que é o goleiro deles aqui Aí tem o Dufries O Marquinhos O Kimpembe E o Bernard na defesa Tem Fekir e Verratti no meio Aí tem Mbappé Neymar Salah E Rala Esse é o time que a gente vai ter que parar na final da Champions League galera Então acredita aí que vai ser bem complicado a gente jogar contra esses caras aí Mas a gente é lá É um jogo só né Tudo pode acontecer numa pequena partida dessa aí E eles são... Eles são líder da Liga 1 ali Eles são líder do campeonato francês lá também Então bora aqui pro nosso jogo Que é o Contra o Porto Tá, vamos aqui Teremos rodada praticamente completa Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, não vai ter completa Não, vai sim É completa São 18 times São 9 rodadas 9 jogos Então teremos rodada completa aqui Aqui nós saberemos Opa Tá errado aqui Tá errado Tá errado Vou jogar com o Porto É isso aí galera Eu tô falando aqui Já falando esse Nós estamos aqui Só o jogo contra o Porto É... Todos os jogos aqui Praticamente alguns Já com 32 partidas Aí tem o Porto com 30 O Benfica com 30 O Sporta com 31 E aqui a gente vai praticamente Igualar aqui São jogo atrasado Isso aqui galera Então bora aqui Para a nossa reunião Tática Vamos tirar de enrolação Aqui né Vamos pegar a nossa assistência Aqui do nosso O que o nosso assistente Colocou para a gente ali Nós teremos aqui O Lucas Veríssimo Com o Todivo na zaga O Ayrton Lucas E o André Almeida Nas laterais O Egil e o Otávio No meio O Cebolinha E o Sarabia Nas pontas E o Carlos Viníci E o Delofio Na frente Então aqui quem está ficando Aqui no banco de reserva Temos o Domingos Duarte O André Horta O Jota O Tavares O Pedrinho E o João Rezende O Lazare está amarelado O Gabriel está suspenso O Rafael Tolói suspenso O Cantillo Não está bom Não está bem O Florentino Não tem condição física Servir mexendo Rodrigo Pinho Luiz Semedo Gabriel Barbosa Está lesionado O Gabigol está lesionado aí Mais 10 dias Ele volta aí Já vai voltar inteiro Para a final da Champions League Vamos ver aqui Nossa familiarização tática Aqui O estilo de passo Que ainda está Faltando completar ali A intensidade de pressão também Bora enviar a nossa equipe E bora para o jogo É galera Estádio do Dragão Futebol Clube do Porto Esporte Lisboa e Benfica Fará um grande jogo Aqui pelo Campeonato Burguês É o primeiro contra o terceiro colocado Vai ser um grande jogo aqui O time do Porto Está escalado com Bernardoni Pedro Porro Mbemba Diogo Leite Braico Fre Ferreira Barô Chukwezi Nakajima Conceição E Evanilson No comando de ataque O time do Benfica Eu já falei para vocês Quem vai estar jogando Bora aqui para o balneário Ó Quero que comece esse jogo Como acabar o último Bora ser bem assertivo Aqui na nossa palestra Aqui Torcer para a gente Conseguir um grande resultado Em cima do Porto Aqui Dar um passo muito importante Rumo ao título Praticamente Se a gente ganhar esse jogo Aqui A gente vai ser campeão Com duas rodadas Ou três rodadas De antecedência Bora aqui para a previsão Olha aí O time do Porto Vem aí de quatro vitórias E uma derrota Vai jogar no 4-2-3-1 Vão vir A formação um pouco Meia cautelosa ali Nós vamos jogar no 4-2-4 Com três vitórias Um empate E uma derrota Essa é a campanha do Benfica Nos últimos cinco jogos aí Benfica é líder Com 72 pontos Com 30 jogos Seguido de Esporte Porto, Rio Abre, Nacional da Madeira E Feirense Os seis primeiros colocados ali Olha aí Times entrando em campo Preparação para o jogo aí Times concentrado O Estádio do Dragão está lotado Vai rolar a bola Para Benfica e Porto Porto e Benfica Vai trabalhando ali Vitinha O Indemba Nakajima Vira do outro lado ali Para Conceição Já vem marcação do Benfica ali Firme ali O Sarabia Não deixa prosseguir o time do Porto Olha aí Vem o time do Cufre Vai sair jogando Conceição Cufre Vem o time do Benfica ali Segura ali Falta ali Do Sarabia Já toma o cartão amarelo Já no começo do jogo Vem o time do Porto para cima Está gostando do jogo Vitinha Foi desarmado pelo Carlos Vinicius Já sai no chutão ali Mas volta ali com o Pedro Povo Vai trabalhando Tocoupa Vemba Vitinha Vai carregando ali Para Romário Conceição Vira lançamento nas costas Aqui olha o Tio Cueze Já fez o drible Passou o cara A cara foi travada ali Pela cobertura do zagueiro do Benfica Aí o Cebolinha joga com o Nico Pop Sai jogando com o Sarabia Escora para frente Mas volta de novo ali Com a defesa do Porto Vem o Porto para cima Cufre Nakajima Tocou curto para Romário Desarmado ali André Almeida já porta Carlos Vinicius Lançamento agora para o Delofel Já vai no X1 ali Está mano armando ali Mas não tem ninguém com ele ali Já foi desarmado não Mas ficou com a posse de bola Ainda tocou para trás O Otávio vai ficar com a bola Olha o Delofel Tira Dali a defesa Escanteio Escanteio para o Benfica Olha ali Sarabia Vai fazer o levantamento Na primeira trave Ivanilson corta dali Vitinha vai puxando Contra-ataque para o time do Porto Já vai carregando ali Nakajima não se sobrepõe Sobre o André Almeida Ele sai jogando tranquilo E vem com o Frey Nakajima Joga curto Romário Vem trabalhando o time do Porto ali Com o Frey Tocou Nakajima Nico Pop ali pulou Só para o Pular O time do Porto agora Romário 43 minutos do primeiro tempo Leite Lançamento na frente para Ivanilson Conceição Foi desarmado com o André Almeida O Ivanilson ainda ficou com a sobra E ainda sobrou Conceição Nico Pop faz a defesa Aí sai tranquilo ali Sai no chutão Volta o time do Porto de novo Nakajima Romário Nakajima Lançamento na frente para Tchucuese Vai chegar na linha de fundo Lucas Veríssimo ali Ah mentira Se der o pênalti Ele está expulso Olha o juizão aí Complicando o time do Benfica Se não der o pênalti Ele está expulso Se der o pênalti não Não vai prejudicar o time duas vezes Tomara que não há pênalti Não há pênalti E vai ser expulso O Lucas Veríssimo ali Ó pênalti Ué O cara marcou Que não tinha pênalti Olha aí Partiu o Ivanilson Partiu na batida É duro Tá complicando A vida do time do Benfica Agora no campeonato Vai se complicando O Benfica Precisa No mínimo um empate Aí né O Ivanilson batiu bem Não tem vista Na casa do Júnior E rola a bola Vamos até 47 Vamos em 46 já Vai trabalhando Todinho O Eigo Tá nos inícios Tocou com o Otávio Vai chegando Tocou o Delofel Bernadone faz a defesa Tá chegando o time do Benfica Tá faltando aquele encaixezinho pequeno ali Olha aí Final de primeiro tempo Nós temos Um, dois, três, quatro Cinco jogadores amarelados galera É muito perigoso esse jogo aqui Vai acabar não terminando Com os 11 jogadores aí Pode ter certeza Vai ter alguém expulso aí É Beleza Vamos aqui Não estou contente Com o trabalho defensivo Não estou contente aqui Não estou contente aqui É O Carlos Vinicius Tá cansando Muito rápido ali Eu já vou fazer uma troca aqui já Vamos ver o que a gente tem aqui Pra colocar no lugar João Rezende Pedrinho Não tá vai Jota André Horta O Sarabia também Eu não tô gostando do Sarabia O Sarabia tá com uma nota muito ruim Apesar que aí O André Almeida também tá mal de nota Eu vou tirar o Sarabia Eu vou tirar o Sarabia E vou pôr Vou pôr o Pedrinho aqui Pedrinho já vem jogando bem ali Vou pôr o Pedrinho aqui E vou pôr o João Rezende No lugar do No lugar do Carlos Vinicius ali Fazer duas substituições Que deixar a próxima substituição Com certeza Vamos ter que mexer em alguma coisa ali Ou com mais um zagueiro Alguma coisa a gente vai ter que fazer ali Bora pro segundo tempo aqui Bora aí Rola a bola aí pro segundo tempo Bora rolar Olha aí Delofio Trabalha com o Otávio Todibo Vem Otávio aí Toca curto Todibo Lançamento aqui pra Pedrinho Pedrinho já entrou aí Já tá pegando a bola Na primeira vez aí Pedrinho Tocou curto Pra Otávio Levantamento João Rezende Pra Bernadoni fazer a defesa ali Então Rezende aí Que é jogador da base Olha o lançamento na frente Todibo já recupera Olha o Eigo Tocou curto pra Otávio De primeira pra João Rezende Vai sair cara a cara João Rezende Bateu pra fora Já teve mais oportunidade Que o Carlos Vinicius Vem ver o time do Porto agora Nakajima Levantamento Na primeira Trave Tira a defesa dali Volta com Nakajima de novo Sobrou pra Romário Contra-ataca agora Do Benfica Pode ser perigoso Pedrinho Vai puxando o Pedrinho Já vem marcação em cima dele ali Já dá o carrinho Romário É lateral Para o Benfica Olha aí Vem falta a lateral agora Pedrinho Vai fazer o levantamento Levantamento na área Bate, rebate Joga pra fora Vai sair tiro de meta ali O Bernadoni Levantamento ali Vai sobrar com o André Almeida Vai sair jogando com o Nico Pop Falta o jogo ali Lucas Veríssimo vai trabalhando Vai buscar a melhor opção Com o Otávio Vira do outro lado ali Pra Evo Cebolinha Mas joga mal ali Sai Pedro Porro Contra-ataque do Benfica Olha o Evanilson Foi travado na hora do chute E volta a bola com o Vitinha Vem beba Mas não dá sério com essa É, vem o time do Porto ali Com o Freire Vai até 40 Não, já estamos por conta do Juizão Vai terminar o jogo aí Olha o Leite Tocou pro Vem beba Vamos perder aí pro Porto, né Clássico Detalhezinha ali Que o Coeser vai sair jogando ali Juizão vai terminar O Eigo já roubar a bola dele André Horta Olha aí É que final de jogo Final de partida Derrota aí Para o time do Porto Olha aqui Nós tivemos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove cartões amarelo Pra equipe do nove Não É, nove cartões amarelo Ao todo aqui Foi subscreto Com os jogadores ali Nove cartões amarelo Galera Isso é muito preocupante O time do Benfica Bateu demais ali Tivemos um Derrota aí Com um gol de pênalti Deles ali Praticamente Igual o jogo, né O jogo foi bem equilibrado 49,51 de posse Remate 14,14 5,6 Foi bem equilibrado Esse jogo aqui Foi no detalhe Aquele pênalti ali Que pra mim O juiz inventou E pra mim Tava de fora ali Não foi pênalti O menino deu o carrinho lá Tu saiu com a bola lá Então Acredito que Esse pênalti aí Acho que tantos pênaltis A favor do Benfica Acho que agora Pesou o VAR Contra o Benfica Bora dar um continuar aqui Isso aí, galera Entrevista de direto aqui Eu vou deixar pro nosso adjunto Responder Responde isso aqui E agora complicou, né, galera O Porto encostou Um ponto só aí O campeonato poderia ser decidido Daqui duas rodadas aí Praticamente aí Não tem que jogar Jogo a jogo aí Pra saber como é que vai ser O andamento do time aí O Benfica tem time Pra ganhar A gente ainda vai enfrentar O Rio Ave aqui ainda Mas o clássico O último clássico Que a gente tem com o Porto Foi esse aqui, né Bora que não continuar aqui E galera Nakajima foi o melhor em campo ali Olha aí O time deles agora Tá Eu fórico ali, né Que fazia tempo Que não ganhava Do nosso time aqui Ó Nem Benfica Nem o Porto Vão ocupar o lugar Na UEFA Champions League Através da taça de Portugal Dessa época Depois de terem garantido A qualificação Para o UEFA Champions League Em vez disso A vaga será ocupada Pela próxima equipe Qualificada na Liga Nós Ah, beleza Sugerir descansar Para o Cebolinha André Almeida Revela a fuga do treinador A entrevista ali Depois eu respondo Vou responder em off ali Próximo jogo aqui É contra o Rio Ave Mais um jogo fora de casa Mais um jogo complicado O time deles aí Não é bobo O time deles O time deles Tá nessa posição aí Por ser um time bem Bem qualificado aí Então a gente vai Vai tentar Surpreender eles aí Tomara que o Gabigol Já volte aí também Mas é daqui dois dias Daqui dois dias não O Gabigol é dez dias Então não vai estar À disposição também Então galera A gente Vamos ver aqui Nossa agenda aqui Como é que tá Nossa agenda A gente vê Como é que a gente Vai se programar aqui Jogamos contra o Porto Perdemos Próximo jogo É contra o Rio Ave Vamos jogar Desse jogo aqui Contra o Tondela Eu vou simular Vou jogar in off E vou jogar contra o Belenense Para a gente trazer Quem vai ser o campeão português Talvez eu traga Contra o Tondela aqui Se a gente já for campeão Nessa rodada aqui Se não for A gente vem com o Belenense E pro próximo episódio A gente vai deixar Porto e Paris Saint-Germain Que é duas final Final da taça Da taça de Portugal O EFA Champions League Também ali Para garantir ali O último episódio Com duas partidas E o final da temporada A gente vai calcular Tudo isso aí Então o time do Rio Ave Daqui dois dias A hora que tiver no jeito A gente volta aí É isso aí galera Estádio dos Arcos Estamos aqui Liga nós Rio Ave Vai jogar contra o Sport Benfica ali Vamos na casa deles Bora aqui Isso é uma grande oportunidade Para mostrar O que a galera Está defendendo eles aí Bora Avançados Vamos aqui Para a previsão De jogo aqui Vamos ver O que eles têm De previsão aqui Eles vêm de Dois Três empates E duas vitórias só O Ronaldo Camaral Jogador do Benfica Está lá com eles O Benfica Vem de Três vitórias Um empate Uma derrota A derrota aí Para o Porto Não foi muito boa Estamos na frente Do Porto Torcer para o Porto Tropeçar Nessa rodada Quem sabe Eles tropeçam E a gente consegue Fazer O estádio deles Estão lotados Estão lotados Estão lotados O estádio deles Estão apoiando Fielmente O time deles Vai trabalhando O time do Benfica Florentino Domingos Toca curto com Lazare Jota Acho Carlos Início Toca de lado Jota Vai levando o time do Benfica Já vai descendo a primeira vez Ali Já vem contra-ataque Do time do Rio Ave Já foi desarmado parcialmente Ibanez não dá sequência Vai jogar curto ali Com Ibanez Já corta ali Volta com a defesa Do Benfica Veríssimo Tavares Tocou com o Lucas Veríssimo Domingos Fala de lado Domingos Vai trabalhando o time do Benfica Nico Popper vai recebendo Vai ser apertado ali Toca com o Lucas Veríssimo Trabalha curto ali O time do Benfica Tocou bem com o André Horta Vai carregando o time do Benfica Tocou para o Deleufeu Já vai esperando Tocou Carlos Início Devolveu o André Horta Bateu E o gol Gol É do Benfica André Horta O nome dele Jogada Trabalhada do Benfica Límpos O puto Deleufeu Segurou Toca com o Carlos Início A gente dá uma seguradinha De primeira Olha o André Horta Tirou do goleiro Bateu no canto Fazendo 1x0 O Benfica Em cima do Rio Ave Olha aí Vem o Rio Ave Monte Saiu jogando errado Florentino falhou Pedrinho Carlos Júnior Lazari Ibanhos Roubada de bola Do Benfica Mal Falta de novo Pedrinho Ronaldo Tocou Carlos Júnior Olha a publicação Olha O Fatorado O Lazaro Falhou Falhou Aí a falha é sua Aí não dá Enrola a bola Domingos Duarte Lucas Verice Toca curto Florentino Vai trabalhando No Benfica Florentino Tocou com o Jota Vai jogando ali Pela ponta Devolveu Para Lazari Cruzamento Carlos Início Tocou Gabriel Deleufeu André Horta Também perde Um gol Feito Final de primeiro Tempo Um a um No placar Time do Benfica Tá vacilando Tá querendo Dar adeus Ao campeonato Português Time dos caras Aí Beleza Não estou Estou longe Estou satisfeito Com o que eu estou vendo Dessa equipe Estou vendo Fazer a diferença Para nós Sei que são Capazes Sei que são Capazes Sei que são Capazes Bora aí Vamos para o segundo Tempo aí Rola a bola Pedrinho Berkovic Mangues Carlos Júnior Já vai trabalhar No time do Rio Ave Lançamento na frente Lazaro Já corta Mas não dá sequência Olha aí Vem o time do Rio Ave Levantamento Nico Popo E fica com a bola Vai sair jogando Recebe um chutão Lançamento na frente Ali Vai ser expulso Expulso o jogador Do Rio Ave Vai não dar sequência Olha aí Bola parada ali Vamos até 48 Cantillo Pedrinho Já vai chegar no time do Benfica Pedrinho Já vai chegar na linha de fundo Vai fazer o cruzamento De novo Sai jogada ali Contra-ataque do Rio Ave Olha ali Falei Guga Vai ficar no empate Não é possível O Porto vai passar A gente aí Perdeu o título Pro Porto Ramires Vai chegar ali Roubada de bola do Gabriel Vai acabar o jogo Vamos terminar o jogo ali Nico Popo Tocou pra domingo Vai sair jogando ali Pra ninguém Volta a volta Defesa ali Vai acabar o jogo Olha o time do Porto Chegando Vai chegar o título Deus aí Não tem jeito Aí Final de jogo Final de partida Aí É galera Pecamos pelo excesso Brincamos Na reta Final do Campeonato Português Vamos perder o título De burrice Nossa mesmo Felizmente O Longe Tá satisfeito E é isso aí galera Estamos aí agora 73 2 pontos de vantagem Sobre o Porto Se o Porto Venceu a partida dele Ele ultrapassa a gente E se eles assumirem A liderança aí galera A gente não consegue tirar Porque vai faltar Duas partidas pra gente só O Porto Esporte Ah rapaz Será que é clássico? Será que é clássico Entre o Porto e o Esporte? Olha aqui Rapaz Olha só Aqui não mostra Todos os jogos Mas O Porto e o Esporte Só jogaram Praticamente uma vez Pode ser o clássico Pode ser Torcer pro Esporte Somos torcedor Do Esporte Desde pequenininho Porque se o Porto Ganhar Ninguém segura eles não Vai faltar duas partidas O jogo deles São bem fáceis E nós vamos pegar Dois jogos O jogo fácil também Que vai jogar Contra o Tondela E contra o Belenense E perderam nessa rodada Aqui O Belenense Tem décimo terceiro E o Tondela É o décimo sexto Não vai ser bom Pra gente aí Bora dar um Continuado aqui E vamos ver O que que acontece Conferência de imprensa Beleza Aqui Vamos ali Fazer descansar o jogador Lazare Florentino Tá cansado Reta final de campeonato Tá complicando Pra gente Rumores indicam Que Tindal Estava atento A Nuno Tavares O Burmout Os caras que levou O Nuno Tavares Pro Burmout Mas não vai agora não Conferência de imprensa A gente vê depois Próximo jogo É contra o Tondela Daqui quatro dias Eu não vou jogar esse jogo Vou jogar em off A gente vê o que que vai acontecer aí E a gente vem no jogo Do Tondela aí galera Certinho Então na hora que tiver no No jeito aí A gente já chega aí É isso aí galera Chegou a hora da partida Entre Benfica e Belenense Belenense e Benfica E é isso aí galera Aconteceu de tudo aqui Nessa partida aqui Do Tondela aqui A gente conseguiu Voltar a liderança A gente é perdida A liderança Como eu falei pra vocês Daquele empate Com o Rio Ave A gente perdeu A liderança pro Porto Aí o Porto Vai me jogar Contra o time Do Do Braga O time do Braga Eles vão lá E consegue Empatar o jogo Aqui galera Nós ganhamos de 3 a 1 O Sport ganhou E eles empatam Em 1 a 1 E perde a liderança Novamente pra gente aqui E agora o jogo decisivo Todo mundo agora Tem chance A gente vai jogar em casa O Porto vai jogar fora E o Sport vai jogar fora Então o time vai jogar em casa Diante da torcida E poder levantar a taça Somos nós aqui Que podemos ser campeão português Nesse jogo aqui Vamos aí Já temos disposição Da nossa equipe Pra poder Pra poder jogar aí O Gabigol volta de contusão Mas eu não sei se ele vai ficar À disposição aqui Cadê o Gabigol aqui Vamos ver se o Gabigol Vai estar à disposição aqui O Gabigol Tem pré-part Fiz 45 minutos Vamos ver quem tá sendo O capitão aqui galera Vamos ver quem tá sendo O capitão aqui André Almeida Gabriel Então tem o Vertuin Rafael Tolói Lucas Veríssimo Domingos Duarte Pode levantar a taça aqui Galera Aqui nós temos aqui Não Domingos Duarte Não Lucas Veríssimo né Capitão Lucas Veríssimo Pode levantar a taça De capitão aqui galera Então é o Lucas Veríssimo Achei que era o Ia ser o Domingos Não Mas é o Lucas Veríssimo Aqui que pode levantar A taça de campeão Aqui Na final Praticamente é uma final né A gente ganhando aqui A gente é campeão Se empatar Podemos ser campeão também Mas temos que contar Com a sorte e outro resultado Vamos enviar a nossa equipe aqui E bora pro jogo E é isso aí galera Estádio da Luz Liga a nós 14 de maio de 2023 Esporte Lisboa Benfica e Belenense Vamos jogar em casa De viante da nossa torcida Vamos jogar praticamente Com o que nós temos De melhor aqui Na nossa equipe Bora pro balneário Se continuarmos Como terminar os últimos jogos Temos grandes hipóteses O Otávio Tá meio agressivo ali Todo mundo agora Apareceu motivado Bora aqui incentivar Nossos meios de campo Nossos avançados E bora pro jogo né Bora pra partida O time do Benfica Tá escalado Com 4-2-4 Vem de duas vitórias Dois empates E uma derrota Temos aí a chance De levantar O campeonato português aqui O time do Belenense Vem só de derrota E empate O time deles Não vem bem na temporada Tá brigando Pra não cair aí né Cadê o Belenense O Belenense Já escapou né Só a última rodada aqui Praticamente que escapou O time do Benfica Entrando em campo Preparação para o jogo Vai rolar a bola Para a Benfica E Belenense Belenense Benfica Estádio tá lotado E rola a bola Para Belenense Benfica Vai trabalhando ali O mercado Lançamento ali Lazare Já vai ficar com a posse de bola Já vai trabalhando O time do Benfica Tocou na frente Lançamento ali Para o Sarabia Gabriel já vai trabalhando Devolve para o Lazare Vem Todibo Toca curto Lançamento ali Era para o Delofel Sarabia fica com a sobra Gabriel Já vai trabalhando O time do Benfica Carlos Início O Eigo Otávio Já vai caindo aqui Pela esquerda Jogou para a Hilton Lucas Vai fazer o cruzamento Na linha de fundo Cruzamento Travado na primeira Tira na segunda Volta a bola Para o time do Benfica O Júlio Eigo Vai trabalhando Otávio Vai chegando na linha de fundo Olha o cruzamento De novo Sarabia Carlos Início Sarabia Batou na mão Do goleiro Krikti Vem ali Sai no time do Belenense Mercado Pressão na saída De bola deles ali Lançamento na frente Sidibê Giovani Tocando no meio Para Sidibê Olha ali Vai tocando curto ali Pressão do Benfica Lançamento Todibo Já corta Otávio Pode ser o contra-ataque Do Benfica agora Lançamento Era para o Delofel Mas não deu certo Volta de novo Olha o Otávio Recuperou a bola Agora Ratadena Grande Era Foi desarmado No carrinho ali E o juizão Vai ver o VAR Olha o VAR Decidindo o campeonato Olha o Benfica Pode ser beneficiado Com o pênalti aí No último jogo Do campeonato Português Vamos dar uma olhada ali Olha ali O juizão Vai confirmar o pênalti Ou não Olha ali Vai dar ali Não a pênalti Só lateral É um time do Belenense Saiu na frente ali O Popo sai com ela Aguardando ali Para sair jogando Sai jogando com o Todibo Tá valendo o Benfica Lazare Toca na ponta Sarabia Lançamento na frente É para Carlos Início O cara na cara Bateu Gol Gol É do Benfica Carlos Início A cara do Benfica O Sarabia Vai receber o lançamento Na situação da defesa O Carlos Início Foi mais rápido Tocou na saída do goleiro Fazendo 1x0 O Benfica É dando um passo importante Para o título Do Benfica Olha aí Cacierra Tomás Pet Toca curto Banjaqui CDB Trabalhando o time do Belenense Toca ali para Giovani CDB Cacierra Mercado Time do Belenense Pressão na marcação Do Benfica Mas deu espaço Tocou curto Saiu o Jota Cara a cara Bateu O Nico Uma defesa estranha Ali Aí escandei para o Belenense Valeu Baixo aqui Levantamento Na segunda Trave no Com o Pop Sai jogando Bate e rebate Agora o contra-ataque Do Benfica Mas não dá certo Marcado Volta ali Mas não dá sequência Olha aí Bola parada ali Para Lazare Escorou Tira a defesa Lazare vai ficar com a sobra Aí sai jogando Com o Todibo Toca para o Lucas Veríssimo Volta para o Todibo Lançamento ali Para a Sarabia Olha o toque curto Delofeu Tocou para o Carlos Vinicius Segura Trabalhou com o Gabriel Tocou na Na frente Vinte que faz a defesa ali Goleiro do Belenense Chutão ali Volta de novo a defesa Cai com o Belenense ali Só está dando o Belenense Mas o Ayrton Lucas Já acaba com a festa dele ali Carlos Vinicius Segurou Tocou para o Eigo Olha o lançamento Para o Delofeu Cara a cara Que indefesa do goleiro É tiro de canto Ali para o Benfica Escanteio Cobrança ali Perigosa ali agora Olha quem vai bater Ali é o Sarabia Sarabia vai bater Cruzamento E o gol Goleiro do Benfica Lucas Veríssimo Olha a repetição ali Olha o Sarabia Cruzamento Lucas Veríssimo Subiu ali Para fazer Ele e o Gabriel Subiu junto ali Para fazer 2x0 O Benfica Olha o Lazare Sarabia Tocou com o Eigo Tocou para o Carlos Vinicius Tocou para a frente Delofeu Aí virou festa Aí virou festa Aí é só comemorar Para levantar o troféu Olha o Delofeu Fazendo o terceiro gol aí Aí virou festa Para o time do Benfica Olha o Sarabia ali Vai trocar O Eigo O primeiro Carlos Vinicius Olha o passo Não deixa amolecer As coisas podem mudar rapidamente Estou radiante Continue assim Fiquei impressionante Vai com o trabalho Só do defensivo Aqui E aqui Bora para o segundo tempo aí E rola a bola aí Gabriel com o Eigo Lucas Veríssimo Tocou para o Carlos Vinicius Ayrton Lucas Tocou para o Lucas Veríssimo agora Gabriel Carlos Vinicius Tocou Otávio 3x0 no placar Já vai vencer Otávio Cruzamento Foi travada Escanteio Escanteio para o Benfica Sarabia Vai fazer o levantamento na área Lucas Veríssimo O goleiro faz a defesa Thiago Estado Mercado Thiago Jota já tira dali Perdeu o Delofel Já fez o drible Já chegou o Delofel Dentro da grande área Agora sim Agora não tem jeito não Agora é pênalti Mais um gol para o Carlos Vinicius ali Olha aí Verificar o pênalti ali Vamos ali O juizão vai marcar o pênalti ali Tem que marcar né Olha ali Pênalti assinalado É pênalti para o Benfica Pênalti para o Benfica Ali em cima do Delofel O Carlos Vinicius ali Vai pegar a bola Aí está autorizado ali O Carlos Vinicius Camisa 14 Já está autorizado O Carlos Vinicius Vai bater O Carlos Vinicius Autorizado na batida E o gol Gol Vai para o Benfica Carlos Vinicius É o nome dele Batida de pênalti firma ali 4x0 para o Benfica Vai dando um passo importante Para o título No campeonato Com o Guilherme Final do jogo Aí vai ter clusica Vai ter rindo do Benfica Olha o Lazare Levantamento Tocou O time do Berenense Vai jogando Vai já aqui Cacierra Já vai trabalhando Toca curto Giovani Vem trabalhando O time do Berenense Toca para trás Cid B Olha o Benfica Que defesa do Nico Pop Faz em dois tempos Joga para fora Escanteio Escanteio para o Berenense Vamos lá para o segundo tempo Aí Vai cruzamento na área Tira a defesa Otávio Vai puxar o contra-ataque Mas o mercado não dá sequência Olha aí Vem Lazare Levantamento Tira a defesa dali Cacierra Fizendo três substituições O Domingos do Arte Entrou Entrou o Jota E o Évore Cebolinha O Delofelmo chocou A gente já tirou Olha o Cid B Tocou errado Sanabia Contra-ataque do Benfica Pode ser perigoso Tocou para o Efe Cebolinha Partiu Cebolinha Já está dentro da grande área Foi derrubada ali agora Será que é mais um pênalti? Será que vai ser mais um pênalti para o Benfica? Vai terminar aí com dois pênaltis no último jogo? Olha aí Vamos analisar ali O Juizão vai Pênalti marcado ali Confirmado o pênalti para o Benfica Carlos Vinicius autorizado Partiu E o gol Gol do Benfica E para encerrar a temporada do campeonato português para o Benfica Carlos Vinicius Bateu no canto Tranquilo Sem muito trabalho Fazendo cinco a zero para o Benfica Olha aí Quarenta e cinco Escanteio para o Benfica Olha o Jota Levantamento ali Cabeçada por cima do gol O Benfica vai chegando ali Mais uma jogada perigosa ali E o Belenense vai ficar com a bola O Benfica pode conquistar aí Mais um título do campeonato português Será que eu acho que vai ser o tricampeonato aí Com nós Com a gente aí no comando Do Benfica aí Olha aí Vai jogando Mercado Ayrton Lucas Vai trabalhando no Benfica Contra-ataca agora O Campos Vai jogar do outro lado para a Jota Então Jota deles nós temos o nosso Olha ali Roubada de bola ali do Domingos Duarte Volta para a área Do Tibo Tocou o Eigo Vai trabalhando Quarenta e seis Vai terminar o jogo Juizão vai encerrar a partida O título é para o Benfica Tocou o Eigo Tocou o Eigo Tchau, tchau. 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 Melhor sequência, melhor jogo sem perder Foi o do, acho que o Porto, que bem ficou, né O Benfica ficou depois por último ali É, aqui gol sem Jogo sem ganhar Jogo sem sofrer gol O Benfica ficou um jogo sem sofrer gol Todos os jogos sofremos gol É ruim pra nós aí, né Devido a formação que a gente joga, ficou muito expulso Então galera, é isso aí Próximo desafio É a taça de Portugal, né Porto e Benfica Campo neutro E depois, Benfica e Paris Saint Germain Aí sim, é o grande jogo aí da UEFA Champions League O Benfica é campeão Está classificado para a UEFA Champions League Ele, o Sport e o Porto A UEFA Europa League O Rioave O Nacional da Madeira e o Braga Vai enfrentar a Conferência League lá, é a terceira divisão Do campeonato europeu Bora aqui pro início É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Mais um título para o Benfica E a gente vai Trazer o próximo episódio aí Com Porto e Benfica E Paris Saint Germain e Benfica A gente vai ficando por aqui E a gente vai ficando por aqui E aí